BR-101, hoje 20 de setembro, dia do gaúcho, hoje no Rio Grande do Sul é feriado, feriado Farroupilha, aqui no Balneário Arroio do Silvio e Santa Catarina também é, porque tem muitos moradores do Rio Grande do Sul, então em homenagem aos moradores, hoje é feriado. Então estamos aqui no trecho Araranguá, um lindo dia de sol, o outro lado está bem movimentado hoje, como a gente vê já pegou ali, bastante congestionamento, hoje tem bastante caminhão na estrada. Olha a casa! Ah! Estou carregando a casa aqui, ó! E aí? O que é isso? Olha a black Saindo da BR-101 Vamos pegar o acesso a Araranguá Saindo da BR-101 Aqui tudo são loteamentos novos E está saindo E está saindo da BR-101 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que perigo as crianças aí de bicicleta. As crianças no meio do trânsito de bicicleta. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.